Oh, Lotanaka! Volta que eu vou ir, eu vou te levar! Volta, homem! Cadê a carne? Você esqueceu da carne? Ai, não trouxe a linguiça, cara. Não trouxe a linguiça. Ai, penelongueira! Tá doido, mano? Tá encostando um monte de bicho aqui, Edson. Tem um ali, ó. É, mas tá na casa deles, né? Dá pra ver ali, ó. Tem um bicho ali, galera. Não dá pra ver na câmera. Eu acho que eu vou, sabe o que eu vou fazer? Prenda o refletor aí. Hã? Cara, será que... Dá o facão. Dá o facão. Ah, tem que tá... Tadaca, não fiquem na minha reta aqui embaixo. Coitado do Tadaca lá embaixo, os bichos vão matar ele lá no escuro. Tanaka, tá onde? Eu tinha visto uma capivara. Nossa, Tanaka, tá lá embaixo. Ô, cuida que vai soltar uma bichaiada aí agora. Eu vi três capivaras lá embaixo. Galera, esquecemos tudo hoje, cara. Mano, eu não tô aguentando a pernilongueira, vai, tio, a merda. É, pode que eu tô embarrado, daí será que os pernilongos não vêm, né? Eu também tô, mano, embarrado. Não, mas igual eu, tu não tá. Mas estão me comendo vivo aqui. Ah, mano, eu vou perder pro pernilongo. Olha esse pernilongueira solar. Toca, né? Ah, Edson, logo os pernilongos estão me matando aqui. Cuida desse facão, hein, pernilão. Bota aí, não vem... Não, aí não, animal. Aqui, ó. Meu, aí o cara vai dar topada aí até... Vai cair lá dentro da água, esse facão. Vai. Deixa ele virado pra baixo, Edson. Agora sim ficou bom, hein, galera. Bem... Tá bem iluminoso. Mano, cabeu quantas pessoas aqui? É uma base pro cara sobreviver, né? Será que ele vai cair daqui ou não? Não, não sei. Se você prender bem, ele é prova d'água. Se cair, não vai estragar. É eu, tu, o Edson, o Alex e o Jack. O mini soldado vai ficar lá embaixo. Eu tenho fia também. Ai, Jesus. Ó, eu tô vendo uns bichos aqui já, Edson, sabia? Não dá pra ver na câmera, não sei se é. Nossa, é verdade, ali na água. Não, ali, ó. Deixa eu ver se clareia bem, ó. Ah, não vai clarear. Eu vi, homem. Olha a boca. Eu vi ali, ó. Ali na água tem bicho. Eu tô vendo um daqui, ó. É, é um bicho de árvore. Bem aqui, ó, na ponta do meu dedo. É um jacuzão, né? É um jacuzão. Não, mas ali na água eu vi uns bichinhos. Tem nada, né? Tem capivara, né? Não, vem só com a cabeça. Ai, mosquitada. Outra taca, cuidado com as capivaras. Nossa, lança um fogo, por favor, mano. Passou um fogo a dois pauzinhos. Pé esfregando no outro. Pô, eu esqueci do carvão lá embaixo. Tudo tá na casa lá embaixo. Não adianta ter carvão sem fogo pra... Também tem o cabelo de garrafo. Tá, vamos esperar os piavinhos aí. É, família, eu já tô deitado aqui. Não aguento mais nem ficar de pé. Os moleques tão demorando. O Edson perdeu o meu cartão. Tá tudo dando errado hoje. Mas espera que, ó, vai dar tudo certo ainda no final do rolê. Tá dando uma ventaninhazinha de leve aqui em cima da árvore. Você só tá balançando a casinha, pau. Eu tô escutando só o Tanaka reclamando lá embaixo. Eu já deitei, minha coluna já ajeitou. O que é que deu, Tanaka? Deixa eu acender a luz aqui, que lá embaixo tá escuridão. A capivara tá comendo ele. Ô, Tanaka, o que é que deu aí? Hã? Não dá pra escutar, men? Quê? Quê? Não dá pra escutar nada? Ele falou que a capivara veio me incomodar. Será que ele falou isso, mano? Eu entendi, vamos embora. Você não entendeu assim? Eu entendi, a capivara veio me incomodar. Ele deu alguma coisa antes que ele falou? Nossa, ele tá morto, né, mano? Mas conseguiu achar o cartão? Cara que não, você deve ter perdido o meu cartão. O cartão, animal, tá no coisa do carro. Só tem coisinha nem que abre. Ah, vai tá no coisa do carro. Tá no coisa? Não sei dizer o nome, meu negócio. Só tem um coisinha que abre. Consola, hein? Caraca. Ô, Tanaka! Tanaka, os bichos... Tá fodido aí embaixo, mano. Cara, como é que pode? Ontem era 11 horas da noite, mas tava trepado numa árvore, aqui nesse manguezal fazendo um churrasco com o risco de estourar o galho de árvore e nem se perder a câmera. O que você tá fazendo? E hoje ele tá aqui na mesma merda. Ele tá querendo que você vai embora, amê? Não tem como... Ô, Tanaka, ele tá querendo ir embora? Ele tá querendo ir embora, velho. Ô, Tanaka. Ô, Tanaka, tá indo aonde? Espera aí, amê. Ei. Ô, Tanso. Ô, você não vai achar o caminho aí no escuro, amê. Ô, Tanso. Ô, Tanaka, volta que eu vou ir, eu vou te levar. Volta, amê. Vai se perder, hein? Vai se perder isso. Ei, não tem como você ir aí, amê, sem lanterna. Eu vou embora. Tem que esperar a lancha voltar, animal. Como é que eu vou sair daqui? Ô, Tanaka, quer subir aqui? Oi. Eu falei desde a hora que nós saímos de casa, amê. Que hoje seria fudido o rolê. Olha aqui pra mim. Espere a lancha chegar. Ô, Tanaka. Olha, vai pelo rio agora. Eita. Acho que ele não vai aparecer por umas duas semanas agora. Não lava o pé aí, amê. Vai cair teu dedo. É pior você lavar o pé nessa hora. Chegar pronto em casa. Ele tá vindo embora, mano. Que suje. Ele ia ficar a noite inteira no marco. Você vai se perder ali. No escuro, você não vai sair daqui, mas nem a pau. Mano, eu de dia não consegui passar aqui, de dia. Ali é um simposeiro dos infernos. Imagina ele de noite aqui, ali. Meu Deus. Ai, Jesus. Galera, não sei o que nós vamos fazer. O Tanaka querendo ir embora. Tanaka, espera. A lancha já voltar, cara. A lancha vai balançando. Pera nós, estamos deitados aqui. A lancha aí também. Ô, Edson. Fala pro seu cartão que dá o cartão, cara. Eu já falei, homem. Esse é um animal que não acha o cartão. Não dá mais, mano. Não dá mais. Esse Nutella que estranha. Pô, Tanaka, qualquer coisa, escuta o barulho da BR e vá, mano. O que é que ele falou? Achou? Você perdeu o meu cartão, né? Olha, ele tá procurando nos bolsos porque perdeu, ó. Cara, você é tão tanso que você perdeu o meu cartão. Não tá no bolso do Cauê? Pode ser. Pode ser, nem ele sabe, cara. Nossa, se você perdeu o meu último mês de dinheiro, tá fudido, cara. Perdeu o salário do mês do Jonathan. Não, não é pelo salário, é porque o cartão demora a vir. Eu vou gastar a conta. Vê se não tá no bolso do Cauê ou ali dentro do... Não sei se você perdeu o meu cartão. Meu Deus. Ó, dá uma olhada no chão do carro também, pode ter cair do bolso. Ó, no chão do carro. Meu Deus, tô condenado. Procura, meu, vocês querem tudo na mão? Tá aí sim, mano. Vê com o cartão. Ah, eu vou desligar aqui, família. Não vai dar mais. Família, graças a Deus, a mini lancha tá chegando depois de uma hora, mano. A mini lancha tá chegando ali. A mini lancha tá chegando ali. Eu tô puto com eles, cara. Eu cheguei a entortar minha coluna aqui. Ah, o Tanaka tá lá embaixo, tadinho ainda. Meu, o Tanaka lá embaixo. Meu Deus, galera. Que bola fora nós deu hoje, cara. Onde é que vocês estavam, homem? Tavam fabricando? Ô, louco, que demora, hein? Vai mais devagar, Alex. Vai bater, ó. Abateu, louco. Você, pô. Olha você, pô. Olha você, pô. Abateu, Alex. Não é eu, irmão. Ah, é o tanso do Jack. Tá louco, pô? Pô, vocês estavam aonde? Compraram as coisas ou não? Ô, Alex, tá louco uma hora, né, mano? É. Quem é que perdeu o cartão? Eu. Perderam mesmo? Não, tá debaixo do banco. Nossa, muitas animal, né? E não dava pra procurar. Tá, ô, para de... Paiu do bolso. Vem logo as coisas, Jack. Sobe aqui, vamos acender o fogo. Pô. E não tem álcool também. O Tataka, ei. Tá, não comprou álcool? Não vai comprar aonde? Nossa, Alex. Por que vocês demoraram tanto? Mano, vocês devem estar comendo, tomando café na espadaria aí. Vocês são bem espertos. Ô, o Tanaka pegou aqui e ia embora. Ô, o Tanaka pegou e se... Paiu com a boca! Tá, vem, 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 vem. Todo mundo, pode subir. Sobe, Zanata. Tinha o sked, é? Cala tua boca. Vou fazer uma escada aqui. Vai fazer uma escada com o quê, homem? Ué, com madeira? Ah, você vai ficar fazendo uma escada aí agora. Ué? Vocês não fizeram fazer o quê? Ué, é uma menina? Não, é um piau. Tô vendo aqui. Não consegue subir. Pô, sobem! Vai subir, animal. O que é o Alex que tá fazendo lá? O Jack não consegue subir ali, ó. Ô, animal, pega uma tábua. Saudadinho vai subir também? Vai, eu vou lá pegar ele. Ô, animal, pega a tábua. Vai lá pegar ele aqui? Ó, cuidado, né, velho? Cala tua boca, Franela. O que você tá fazendo aí? Eu tô tomando refri. Ó, tá trincando. Vai ficar brigando? Vamos subir ou não? Viu, o Jack jogou a culpa tudo no Alex agora. Eu sabia que tinha alguma coisa errada nessa. Ô, Edson, vamos posicionar a galera toda aqui. Eu vou subir e buscar o resto da turma lá. Descer? Eu sei, mas ó, não dá pra ficar ali, ó. O câmera tem que ficar aqui, ó. Sabe o que nós tínhamos que fazer antes? Atravessar um pau ali, ó. E ali, ó, fazer um banco. Pra ficar sentado dentro da água. Mano, tem que botar uma tábua, então. Eu cortei todas as tábuas, né? Pois é, não tem nem uma tábua aí, ó. Embaixo inteira? Isaac, faça as coisas de direita. Pô. Temos uma tábua inteira aí. Mano, eu tenho que fazer minha ponte, cara. Minha ponte deu... Ó, minha ponte, Alex. Olha como é que tá minha ponte aqui, ó. Tá caída. Não deu certo, cara. Pô, pode servir pra uma escada, né, Jack? Consegue subir pra essa escada aqui? Vai arrebentar uns prêmios, cara. Pô, bota essa nata. Não acorda aí. Puxa ele. A escada vai correr, velho. Alex, não vai desperdiçar o bagulho aí. Joga o carvão aqui, Jack. Aguenta essa escada aqui, ó. Ela vai correr, né? Jack, bota o carvão aí pra nós, se você deu fogo. Não tá, família. Olha só. Tanto de gente que tem aqui. Aranha? Calma aí. Soldadinho, o que você acha de estar aqui em cima da casinha da árvore? Top, né? Só não tá doceando. Ai, ai, ai. Se cai, eu vou de bala. Não vai cair. A casinha tá firme. A casinha... Nem as casas que os engenheiros fazem são a melhor casa. Tá, vai descer, Cali, então? Fica lá na lanche. Alex tá taca, né? É, fica... Ô, Tanaka! Tá indo companhia pra você aí. Viu, Alex. Meu Deus, Alex, Alex, Alex! Sai daí, Alex! Racha a tábua, viado! Racha a tábua! Racha a tua orelha! Meu Deus! Racha a tábua, viado! Tem excesso, gente, aqui, cara. Vai pro outro lado. Pra quantas você fez essa casinha? Pra quantas pessoas? Capacidade é uma. Quando você quiser, né, mano? Vamos subir. A hora que lascar o gai, ela vai ver. Ô, John, tu pregou a tábua, viado? Não, essa tábua tá despregada. Tem que pregar? Eu vou ter que esquematizar um jeito aí, né? Aqui, ó. Eu tenho uma ideia, mano, de fazer. Não, cuida que essa tábua vai cair lá pra baixo. Tá, pera aí, mano. Ah, não, mano! É sério! Puta merda, cara! Tu dão um chute! Pega aqui, pega a gasolina! Já era? Já era a gasolina, o Tanso. Ô, Franela, olha aqui, ó. Não pense que você tá de brincadeira, mano. O bagulho aqui é sério, mano. Tá derrubando as coisas aí, da casinha. Tá no mal, né, cara? Não, tá louco, mano. Derrubou a gasolina. Ei, não caiu, viado! Não virou! Fala pra vocês que não virou! Ah, para, né, gente! Aonde? Não tô vendo nada, velho. Não virou, viado! Não virou? Não virou nada! Ah, para, né, gente! Que doideira! Ela caiu reto pra baixo. Ela caiu reto pra baixo. Que graça, tu ia junto, cara! É só! Se jogava aí de cima. Meu Deus, olha aqui, tô lento. Segura aí, Cauê! Cauê vai descendo a arma. Pegue o novo gasolina. Ah, agora eu tô descendo o... O soldado. Vem, Atanaka, você vai subir! Sabe, se cair um, cai dois. Pega ali o soldado. Pega ali o soldado do Universal. Aí joga ali no barro, gente. Vai subir no barro. Caiu no lodo lá, fica todo... Olha só, pessoal! Meu Deus, cara! De todo jeito ele vai subir. Bota ele no barco lá, Jack! Não deixa esse animal pegar e derrubar. Bota o Atanaka! Sobe o Atanaka! Dai, ô, ô! Segura essa gasolina aqui, pai, pra acender o fogo. Não, vai deixar pra ele de novo, pra derrubar de novo. É, vai derrubar de novo, hein? Não dá, família! Vamos fazer um churrascão aqui. Primeiro churrasco é da nossa casa na árvore. Mano, dá pra pegar essa tábua aí? Não, não dá, velho. Dá pra pegar aqui? É legal, como é que isso dá? Eu acho que dá pra... Não, não tem que fazer. Ô, Alex, não deu certo o meu projeto da ponte, mano. Por quê? Porque não deu, né, mano? Ah, se você não tô aqui, não dá certo, não. Cata a boca! Foi lá comprar e perdeu o... Perdeu o Atanaka! Ô, mano, o Atanaka, Jack! Deu o Atanaka! Soldadinho foi lá pro barco. Ô, soldado, aí tá bom, né? Tá muito melhor! É, verdade! É, o problema é que você tá embaixo da árvore. Fiorou, Batia aí? É, fique esperto aí. Quem tá vindo agora? O Atanaka. Jack, vai subir ou não? Manda o Atanaka primeiro! Que? Alex, não, fica pregando muito. Pô, lixar gasolina dentro das rosqueiras. Não vai precisar nem pegar um prego ainda, cara. Meu Deus! É, senta esse fogo aí, bota carvão, mano. Aqui é comer rápido, cara, carne. Tá aqui isso, de gasolina é pau. Calma, Bob! Ó, tô subindo aqui! Sobe, cara! Tá, faltou o Atanaka. Que coisa, Atanaka, vem! Deu bem gasolina no Jack. Meu Deus, eu dei gasolina no Jack. Ô, pera aí, o Jack. Sobe logo que é melhor. Ei, mas sobe logo, Jack. Tá vindo gasolina na tua cara. Ô, Jack, sai do Animal, Jack. Vai, Animal, de uma vez? Ah, entendi! É melhor subir rápido. Que é, ó, não é gasolina. Vem, Atanaka! Ó, segura aqui, ó. Vem, rapaz! Ô, dá a mão pro Atanaka ali, Jack. Dá a mão, homem! Vem, homem! Ô, Atanaka, sobe! Aqui em cima tem churrasco. Vem! Não, Atanaka tem que subir, Jack. Pontão! Ô, alguém tem... Eu tô de medo. Eu tô de medo, né? Alguém tem que subir o Atanaka. Como é que eu vou subir aqui? Tá, mas daí como é que você vai ajeitar o Atanaka? Tira essa gasolina do Pé, Atanaka. Não, 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 não! Tira, Lec, segura a gasolina. Ô, viado, esse pedaço de pau aqui não tá confiado. Vai dar ruim, gente! É, tu vai estourar isso, não tá? Vou ir tu falando tudo. Vai, sempre logo. Vai, sempre logo. Vai cair dali, né? Ui, 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 cara! Caralho! Vai, mano, Edson, vai derreter aquelas coisas ali. É o pão? É o animal que ele deixou aqui? Pô, amarraram o pão de pão aí, né, velho? De novo fazendo churrasco na árvore, né, cara? Meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Ah! Ah, meu Deus do céu! Ah! 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 Amém.